Fala galera, eu sou Guilherme Trindade, você está no canal RTF e obviamente você deve saber hoje disso. E se você não sabe, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei aqui para fortalecer os nossos vídeos. O assunto escolhido para hoje é um assunto que a gente já falou, já gravou, já falou a respeito sobre guarda, mas ainda tem muita gente pedindo, Guilherme, eu estou com dificuldade de manter a guarda no meu sparring, eu estou com dificuldade de manter a guarda, eu sei como deixar a guarda, mas eu acabo derrubando ela durante meus treinos. Então eu vou fazer aqui algumas dicas para que você possa estar se habituando a manter a sua guarda no lugar, indiferente da situação que você esteja fazendo, seja uma sombra, seja um sparring, ou seja apenas os detalhes que estão se olhando no espelho. Não vou me apegar muito aos detalhes técnicos da guarda, porque a gente já fez um vídeo que está disponível no link aqui ao lado, você vai acessar e vai ter mais detalhes especificamente sobre a guarda. Mas vamos começar aqui brevemente cuidando dos nós aqui, tocando a sobrancelha. Estou de óculos, de boneco, que está um sol danado, virei aqui para trás, olha que boneco da hora. Corre lá em boxscool.com.br e garanta já o seu. Então galera, vamos lá, base, guarda, enfim, você pode ver que eu estou com a minha linha de cintura completamente exposta, né? Porque eu estou com a minha cabeça voltada para frente, a altura normal que eu mantenho. Então, coloquei aqui, super cílio, e agora eu vou baixar meus cotovelos para atingir minhas costelas. Minha cabeça, meu queixo, baixa junto, automático. Então para que você veja aí, olhando para frente, baixei, meu queixo baixa junto e cola no peito, caso contrário eu não consigo manter agora no lugar. Então eu vou olhar sempre em ângulo para frente. Aqui, consegui olhar para frente. Beleza? É isso que eu vou fazer nesse primeiro momento. Me movimentar para um lado e para o outro. A gente já fez um vídeo falando sobre fundamentos básicos do Footworks. Confere no link aqui. Onde eu vou andar? Para frente, para um lado e para o outro. Posso fazer isso livremente e me olhando no espelho. Simples, realmente muito simples. Para mim gerar o hábito de condicionar a minha guarda aqui no lugar onde ela tem que ser. Então eu coloquei. Eu vou fazer o quê? Vou dar dois passos para um lado. Dois passos para frente. Dois passos para o outro. Mais um passo. Dois passos para trás. Se eu tiver com o espelho, eu vou olhar para o meu rosto no espelho como alvo. Então, dois passos para o outro. Cuidando daqueles detalhes do Footwork que você vai conferir no link ali. Beleza, fiz dois para um lado, dois para o outro. Mais simples. Agora eu vou me montar de maneira mais livre. Vamos lá, vou mandar um pouquinho aqui. Sentindo sempre esse toque dos nós dos dedos aqui na minha sobrancelha. Tem que estar sempre sentindo esse dedo aqui. Se você manter ela afastada, ela está errada, né? Não propriamente dito errado, mas é uma maneira diferente de se fazer. Então, começou a ficar aqui, você vai começar a andar. Quando vê, você já vai estar com ela esquecida embaixo do queixo e já era. Colocou, tocou. Estou tocando ela no meu rosto. Condicionei aqui para eu ter que ir para as minhas costelas. Vou andar, movimentar mais soltinho. Para um lado e para o outro. E assim eu vou fazer um round, dois rounds, três rounds. Ficou muito chato. Beleza, já fiz dois, três rounds. Isso aí já estou cansado. Eu estou até soltando fazer isso aí. Vamos para o próximo passo. Continua sendo muito simples. Eu vou fazer a mesma coisa, manter a minha guarda. Vou jogar só um jab. Porém, eu não vou fazer os dois juntos caminhando. Eu ganhei um jabzinho só para me descontrair aqui, para eu poder assimilar esse momento. Bate e volta. Desfere o golpe, volta para a guarda. Desfere o golpe, volta para a guarda. Então, jab, movimenta. Guardinha no guard. Jab, movimenta. Para. Jab, movimenta. Double jab. Movimenta. Para frente. Jab. Para trás. Foi lá. Jab. Fiz dois rounds, três rounds. Você vai jogar o que você acha melhor. Me dá se fazer aí pelo menos uns dois roundszinhos em cada um. Agora eu vou fazer só o direto. Isso mesmo, só o direto isolado. Estou aqui no lugar. Guarda. Direto. Parado, olha só. Mas eu projeto o golpe com a mesma projeção que eu faço sempre. Projeto o ombro, levanto, queixo para baixo. Direitinho, postura. Guarda. Volta. Palminho. Direto. Para frente. Direto. Para trás. Direto. Para o lado. E assim eu vou fazendo a mesma dinâmica que eu fiz no jab. Olha só. Desferi o meu direto. Voltei. Bate no final, volta. Guarda. Toquei. Eu tenho que sentir os nós tocando aqui na minha cabeça. Volto a andar. Direto. Toquei. Estou firme. Caminho. Bati. Toquei. Estou firme. Caminho. Bati. Toquei. Estou sentindo a minha mão na minha cabeça. Estou aqui em segurança. Caminho. Um round, dois rounds. Não se canse de fazer isso, porque isso é base. Eu costumo dizer assim que a base da casa, tem que estar sempre firme. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro andar. Mas se um dia a base falhar, tudo vai desandar. Então vamos lá. Agora eu vou juntar os dois, o jab e o direto. Então olha só. Paradinho na base. Jab. Direto. Quando eu coloco o meu jab, a minha mão do direto está no lugar. Olha só. Movimentei. Tocou. Direto. Voltou. Base. Andei. Um, dois. Base. Tranquilidade. Não faz a defesa com muita pressa, não. Um, dois. Movimento. Um, dois. Feito isso de maneira bem condicionada. Dois para frente, dois para um lado, dois para o outro, dois para trás. Comece a fazer isso de maneira mais livre. Eu não sei se na sua academia tem espelhos ou não. É bacana você estar procurando se olhar no espelho, na sua altura, desferir os golpes, como se estivesse acertando o seu rosto lá no espelho. Tendo você mesmo como foco. Mas não adianta você ficar de lado e olhando para o espelho, né? Só quando se estivesse de frente. Então, eu estou lá. Um, dois. 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 E aí, agora você pode começar a trabalhar mais aleatório, como se estivesse fazendo uma sombra de boxe. Porém, cuida o detalhe. Vou trabalhar só golpes retos. Vou bater, guarda, bate, guarda, caminha. Eu não vou caminhar se minha guarda não estiver firme no lugar. Esse é o nosso gol dessa jogada. Estou aqui. Um, dois. Guarda. Estou bem? Estou firme? Caminho. Para poder caminhar, você vai se condicionar a tocar a mão na cabeça. Taca a guarda alta. Então, estou aqui. Beleza? Um, dois. Movimentei. Direto. Girei. Jab, jab. Movimentei. Um, dois. Girei. Um, dois. Girei. Um, dois. Para frente. Um, dois. Girei. Um, dois. Para trás. Um, dois. Para trás. Um, dois. Para frente. Double jab. Para frente. Direto. Para frente. Um, dois, três, quatro. Para frente. Um, dois, três, quatro. Beleza? E assim você vai fazendo esse joguinho. Perceba que eu fiz uma coisa errada. Eu fiquei olhando para o chão. Lembra aquele videozinho onde nós falamos os 10 erros que você comete durante a situação de boxe? Caso você não tenha assistido, clica no link aqui. Esse video vai estar cheio de links. E é uma coisa muito comum. Então, mais uma vez aqui, por estar falando aqui, distraído, acabando olhando para o chão. Então, foca olhando para frente. Um, dois. Sempre para frente. Para você acostumar já toda essa mecânica de queixo baixo, guarda alta, proteger as costelas e continuar olhando para frente. Porque senão você vai ficar assim ou você vai ficar olhando para o chão. Então, olhando para frente. Cuida para não sobrecarregar a tensão nos ombros aqui. Ficar o tempo todo assim é desnecessário. Você está com uma contração muscular dos músculos do trapézio de maneira desnecessária. Então, não precisa ficar com toda essa tensão o tempo todo não. Tá? Relaxa. Tem que acostumar realmente a se condicionar de maneira mais protegida e não tão tensa. Então, se eu ficar aqui essa é a posição. Observe que eu não estou enxergando plenamente. O olho está quase fechado. O olho eu estou conseguindo ver que é pelo meu olho esquerdo aqui, olha, nessa situação. Então, lá. Um, dois. Movimenta. Um, dois. Volta. Direto. Avança. Direto. Gira. Jab, jab. Para frente. Direto. Gira. Um, dois. Gira. Jab direto. Um, dois. Direto. Beleza, galera? Espero que vocês consigam aproveitar um pouquinho desse vídeo e esclareçam um pouquinho mais. Eu vou fazer mais vídeos falando especificamente de como manter a guarda. Mas esse é o primeiro passo. Beleza? Execute isso e me deixe nos comentários o que você achou, como você está se sentindo fazendo isso. Você viu alguma melhora em seus treinos após fazer essa dinâmica de exercício. Nós vamos fazer mais vídeos mostrando de como melhorar com a manopla até que você chegue no esparre. Isso aqui, você vai fazer antes de chegar no ponto do esparre. Beleza, galera? Por hoje é só. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho